Olá meus amigos, olá minhas amigas, criaturas e criaturas, vai nós aqui de volta trazendo mais um vídeo de marcenaria, hoje mais marchetaria. É, você viu que, para você que está acompanhando mais tempo aí, você já viu que nós fizemos um lote de tábua de marchetagem, marchetada, e agora nós estamos bagaiando elas aí, fazendo outras tábua das mesmas tábua que já estava pronta. Cortamos aí enviasado, mais uma tábua que nós estamos cortando enviasado é para fazer um outro modelo. E isso é, a gente brinca muito com isso. Dessa vez nós estamos fazendo umas pecinhas bem fininhas, cortando ali de 5 milímetros, umas tabinhas de 5 milímetros, e eu chamei as de marchetaria fina. Fina não é pelo estilo, pela fineza do artigo não, é porque as tábua são finas mesmo. finas de 5 milímetros. Então isso é um processo assim, mais custoso, mais enjoado, principalmente para nós que não tem máquina de precisão, as nossas máquinas tudo gambiadas, tudo que nós fizemos mesmo de qualquer tipo, elas não cortam bem exatamente. E outra que você cortar uma tábua enviasada, né, ela vai sobrando, chegando no canto dela ali, ela vai soltando as peças mais petiticas, mas não dá que é comprimento, né. E aí dá nisso que deu aí, ó, as peças graúdas não deu para fazer a peça, nós temos que inteirar com os pedacinhos cortados, aqui as tilanguinhas. E aí é de onde nós vamos usar nossa paciência, nossa criatividade para pegar duas peças e emendar elas para fazer uma mais graúda, olha o que nós estamos fazendo. É um trabalho mesmo de maluco, né, e já viu que não vai conferir direitinho, não é aquela coisa, não é fina de precisão não, é fina porque é muito miúda mesmo. Você viu que um pedacinho, um tá mais grosso que o outro, depois nós temos que levar na nossa lixadeira ali para ver se ele consegue afinar para deixar mais ou menos igual, igual, como diz o meu netinho. E aí nós estamos usando aí a cola contato, né, o contato é cola instantânea, né, para fazer essa, colocar essas pecinhas, né, essas tilanguinhas quebradas. E mostrando para você a ideia, a finalidade é mostrar para você que você usando a sua criatividade dá para fazer muita coisa com marcenaria. Mesmo que isso não seja economicamente viável, né, você fazer uma peça dessa para vender não compensa, não é interessante, mas para nós que gosta de criar, de inventar moda, você fazer um negócio desse aí não tem preço, né. Às vezes você pode guardar para você mesmo ou dar de presente, né, que eu acho que é o mais correto você fazer. Porque vender, porque qualquer preço que você vai vender não vai compensar, eu tenho certeza. Ou não compensa para você ou não compensa para quem vai comprar. Então o preço é relativo. O que a peça vale para mim ela pode não valer para você, mas o que ela custou para mim ela não vai custar para você, né. E você está me entendendo o que eu estou falando, né. Você deve estar vendo aí, ó. Nós estamos usando dois tipos de cola, nós estamos fazendo essa peça sem usar cola, sem usar prensa, pelo menos por enquanto. E nós vamos usar no final, mas não vai resolver, né. A grampo não vai resolver, porque ela já vai estar colada. Nós usamos as duas colas, né. Por causa de ser umas peças muito miudinhas, e praticamente o que a gente quer fazer e ver com o mais detalhe possível, é a questão de encaixar uma peça na outra para ir conferindo direitinho. E aí se você for botar na prensa, você vai escorregar para cá, escorrega para lá, você já sabe como é que funciona a prensa, né. E esses desenhos saem do rumo e vai estragar a peça inteira. Mas nós juntamos as nossas peças mais miúdas, né, de 5mm aí, ó. Se ela está vindo de 5mm, ela deu para fazer duas carreiras dessas. Nós tivemos que emendar porque tinha dado 5 peças de um lado e 4 do outro. Nós tivemos que emendar para poder inteirar. Agora já deu 5 peças de cada lado. e no meio ali nós fizemos com as peças mais largas, um bocadinho que tinha da outra tábua, juntando as duas para poder fazer uma tábua só. É um aproveitamento de tábua machetada. Nós fizemos as outras e sobramos essas tilanguinas como emenda, né, para fazer. E você vai falar assim, é aquilo que eu te falei, né. Não compensa, não compensa, né. Mas é bonito, é bonito, né. E hoje nós trabalhamos com marcenaria, a gente nunca, principalmente para nós, né, que já está aposentado, fica aí, mais é para passar o tempo mesmo, mas é para mostrar para você, tirar as dúvidas de quem é iniciante, porque todo iniciante é curioso, né. Já quer logo fazer as coisas mais interessantes, eu dou razão, porque tem que procurar mesmo, porque enquanto você fosse ganhando dinheiro para fazer isso aí, você não ia ter o capricho, ele nem tempo, né, se eu fosse preocupar muito com o dinheiro para fazer, você não ia ter, achar que o seu tempo é mais importante do que a peça. E muitas vezes não é. Para nós, depois que nós já passou da, né, já entrou na, como é que fala, na terceira idade, e às vezes não precisa muito se preocupar com o salário, né. Não é que a gente ganha muito, é porque não, a coisa mais importante não é realmente o dinheiro não, viver e viver bem, é bem melhor do que dinheiro, ó. Aí você vê que, que vale a pena você gastar um tempinho, né. Aqueles japonês faz aqueles serviços, né, muito pior, aquelas coisas miudinhas, né, que as pessoas fazem, e fica todo orgulhoso, né. E coisa que acaba vendo, né. Igual essa nossa, não sei, de qualquer maneira, de qualquer tipo. Agora você vai procurar, olha aí, você não vai procurar defeito não, porque tem, viu, você não precisa procurar não, porque tem muito, ó, tá vendo, por causa das nossas, né, não sei, as nossas ferramentas, não sei, coisas de precisão, você marca lá cinco milímetros, uma sai com cinco, outra dá uma afanada no meio, outra começa com cinco, sai com quatro e meio, e aí depois, no final, que você vai juntar, aparecem os defeitos e muito grave. Mas não estamos preocupados com isso não, porque nós estamos fazendo só essa, se nós fosse fazer coisa para vender, nós ia ajeitar nossas máquinas mesmo, para fazer um trem bem arrumadinho, nós estamos querendo fazer, é para te mostrar, e eu sei que tá, e aí sim, você pode cuidar em fazer o trem direito, viu, gradúr, daquela história, faz o que eu mando no maior que eu faço. Afina, tá aí, uma peça, você tem uma loção do tamanho dela, ela deu vinte e cinco por vinte e dois, viu, é uma tabinha bem pequitica. E aí, portanto, que eu nem acabei ela, né, eu disse, foi dela pronta, eu resolvi criar uma resinada nela, de um jeito, mas com aquela resina nossa também, que não é uma resina de qualidade, não, não terminamos a peça ainda, mas ficou por aí. Você observa, eu espero que você tenha gostado desse, desse, mais desse vídeo, e que na próxima vez que você for me entrar de fazer um trem desse, você faz melhor do que eu, tá bom, criador? Dá aquela clicada no gostei, se inscreve no canal, venha fazer parada da nossa família Caipira, um abração para você, fiquem com Deus, e até mais, e naf, naf, neném. E aí, tchau.